Acho que esse debate começou com o cartão aplicado ao Luciano, no jogo de ida da Copa do Brasil, na Arena Corinthians, jogo de torcida única. Luciano recebe o amarelo, estava pendurado e está fora do jogo da volta, na próxima semana da Copa do Brasil, jogo captado pelo Wilton Pereira. Naquela ocasião, eu entendi o cartão bem aplicado, porque além da voadora na bandeira ali, de canto, ele também teve uma aproximação dos espectadores e a regra fala que o jogador que se aproxima da torcida de uma maneira que ele pode causar risco à integridade física ou à segurança do estádio, ele deve ser advertido. Naquela súbulo, o Wilton citou só a voadora, o motivo do amarelo, só a voadora na bandeira e no campo de ocorrências ele fez o relato dos objetos que foram atirados no campo de jogo. Concordamos entre os comentaristas de arbitragem, todo mundo, praticamente houve um consenso que o amarelo foi bem aplicado. A gente chega no jogo da Libertadores no meio de semana, o Rafael Veiga tem a mesma atitude, com um diferencial assim, não teve reação dos jogadores do Atlético Mineiro e também era uma competição de uma outra instituição, uma competição da Comembol e o árbitro argentino Facundo Telo, percebendo ali que não teve nenhuma reação, nenhum tumulto ali e só o fato em si da voadora, ele não advertiu com o cartão amarelo. E chegamos no jogo de ontem, coincidentemente contra o próprio Atlético Mineiro que na sua casa não teve reação e ontem a gente percebe até o Hulk ali com um certo pedido de desculpa para os torcedores em relação ao cartão que foi aplicado ao Pavon. Assim que eu tomei conhecimento da nossa pauta, eu fiz um questionamento para a Comissão de Arbitragem, até o momento não tive retorno, mas eu fiz as seguintes perguntas. Tem uma orientação específica para o Campeonato Brasileiro, para as competições da CBF, porque teve punição na Copa do Brasil e teve punição no Campeonato Brasileiro, apesar que, vocês já citaram isso aqui em outra oportunidade, que já teve comemoração, que não teve aplicação de cartão. O que me parece é um padrão estabelecido a partir daquele fato com o Luciano e com a aplicação do cartão de ontem, no jogo de ontem, a CBF me parece estabelecendo um critério de avaliação do árbitro. Eu fiz esse questionamento hoje pela manhã, não tive retorno ainda, e perguntando, quando não tiver reação dos adversários, mesmo assim o cartão deve ser aplicado? Quando for uma bandeirinha sem escudo, uma bandeirinha neutra, como era na época, dificilmente, né? Hoje sempre tem o logotipo ali, o emblema do clube. Quando a Aptava era aquela bandeirinha neutra, branca, amarela ou vermelha, e eu perguntei também, se for uma bandeirinha sem escudo, vai ter cartão amarelo? E não, até o momento, assim, não teve nenhum retorno por parte da comissão, mas a regra diz, que é importante a gente salientar, que quando o árbitro entende que é uma comemoração provocativa, debochada ou inflamatória, o cartão amarelo deve ser aplicado. Então, a gente vai ficar aí no critério de avaliação do árbitro, dele entender o que é provocação, o que é deboche, o que inflama. E vale ressaltar que no jogo de ontem, nós separamos uma arte com a súmula do jogo, o árbitro cita na súmula que após essa comemoração houve arremesso de objetos no campo de jogo, está aqui a súmula, né? Primeiro motivo do cartão, outro motivo, por agir de forma provocativa na comemoração do gol. Essa é a súmula de ontem. E no campo de ocorrências, ele cita que houve o arremesso de objetos, está aqui, informe que aos 23 minutos do segundo tempo, durante a comemoração, próxima à bandeira de canto, teve o arremesso de vários copos de plástico com líquido, entendendo essa questão da segurança, do risco, a integridade, e os copos que não teve, atirados pela equipe mandante, né? E que não, cabe ressaltar que nenhum jogador foi atingido. Então, ele faz esse adendo, a súmula do jogo, entendeu como uma situação inflamatória. Porque assim, se a gente for comparar a situação do Morumbi e do Mineirão, claramente o árbitro avaliou a consequência e não a ação, mas a reação.